Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte galera, estamos de volta aqui no Bulma Patch da Master League aqui de PS2. E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje tem Paissandu, Goiás e tem um jogo de volta com o Internacional pela Copa do Brasil, né? Da segunda divisão, aqui. E vamos lá mano, será que a gente vai conseguir passar aí? A gente tomou gol em casa, né? E o Agulho vai ficar doido. O Agulho vai ficar doido, mano. Estou com medo Internacional, mano. Tomara que não dê ruim pra nós. Mas vamos lá. Estou passando aqui de azul. E vamos lá. Os caras estão muito cansados, velho. Beleza, vamos lá então. Eu conto com o Paissandu, mano. E é isso aí, vamos lá. Ah mano, que isso cara. O cara veio do nada. O Muriel chegou errado na bola. Nossa. Vai aí, Goltz cara. Felizmente. Fazer o que? Aff mano, já começa assim, cara. O Paissandu é o Lilia também, né? Agora que eu lembrei, mano. O Muriel chegou atrasado, mano. Atrasado não, ele chegou. Ele nem viu o cara chegando pra cabecear. E acabou dando ruim. Olha só, pênalti. Pênalti. É pênalti. Ó. Parece que ia chegar assim. É isso, rapaz. Vamos aí, cara. Já chegou muito atrasado. Será que vai? Ah, sabia que nem aí. Quando o jogo tá difícil, sim. É difícil de acertar pênalti. Boa. Olha os caras de novo. Boa, goleiro. Agora o Muriel salvou, hein? Olha os caras de novo. Boa, Muriel. Caramba, hein? O ataque dos caras é muito apelão, velho. O cara não erra um passo, né? Difícil. Boa. Não tá impedido. Que isso? Ah, não, mano. Tava no campo de defesa, cara. Roubado, hein? Boa, Muriel. Olha os caras estão finalizando muito. Cara, com isso, velho. Boa, Lucas. Faz já, mano. Os caras me travaram na hora, mano. Olha lá. Deixa eu te dar a mãe. Ah, velho. Que isso, mano. Os caras estão pegando muito. Tyberson, passa lá pra frente, mano. Mãe de Deus. Cadê o Tyberson, mano? Vai pra área, Tyberson. Nossa. Tu não esquece, então, mano. O Anderson mesmo não chegou. Complicado, hein? Tem espaço pra trabalhar. Tudo daí mesmo? Ah, mano. Eu fiz umas jogadas aqui, só que ele não obedeceu ao comando. Eu joguei pro lado e ele não foi. Eu tive que chutar. Era a única opção. Boa. Ai. Tira daí, maluco. Boa, Muriel. Boa. Isso aí, mano. Os caras estão vindo um pouco perigoso, mano. Perigoso. Olha, o Muriel sai errado de novo, mano. De repente, tira uma bola parada. Vai, Tyberson. Agora não tá, velho. Pô, mas o cara parou assim fácil, velho. Se bem, os caras aqui é tudo apelão, né? Boa, Pet. Olha isso, mano. Fazer uma falta ali na frente que é bom ou nada, né? Caraca, mano. Muita gente na frente. Anderson. Pega, Tyberson. Pega, eu subi primeiro. Ah. Enchi um pouquinho só, mano. Só, pô. Bateu bonito, mas... Pelo amor de Deus, cara. Enchi um pouco só, mano. Não era pra isolar assim, não. Olha o Duda, mano. Meu Deus do céu. Que marcação pesada, mano. Também que acho que não é cada marcação que eu tô sendo desarmado fácil assim, não, mano. Lembra o que eu falei lá no início, mano? Os caras tão... Com fadiga muito alto e tô muito cansado, velho. Os caras cansam demais aqui. Pô, mano. Aí. Finalmente uma foto do... De jogar bom. Tá pedindo a mudança até pra poder ganhar um segundinho ali. Mas parece que ele sentiu mesmo alguma lesão muscular. Porra. Sempre na bola parada. Expectativa de gol. Nossa, muito alto, velho. Ah, com essa fadiga aí. Não vem ferrando. Os caras vão conseguir bater falta direito. Próximo jogo vou ter que ficar de meia reserva, né, velho. E como é que vai ficar complicado. Não vai dar pra pegar, não, filho. Tá pedindo a mudança até pra poder ganhar um segundinho ali. Mas parece que ele sentiu... Olha, Duda. Faz agora, filho. Boa. Muito bom, Duda. Aê. O de empate, mano. Ele tá lá. Uh. A1. Bom finalzinho. Final não, mas tá perto dos 40 já. Abre o jeito, né. Tipo, é esse tipo de gol aí porque... Os caras não tão dando espaço... Dependia do Luda mesmo resolver esse jogo aí. Olha lá, os 35 do segundo tempo. Ah, mano, olha isso. Minha charada mole assim só quando empata o jogo, mano. Tira daí. Tira. Boa. Achou o Caju. Corre, Caju. Ah, mano. Correu bem, mas... Não mexe pro cara lá, ainda caiu. Boa, Caju. Agora roubou a bola. Paz. Que isso, mano. Virada ainda, hein. Caju é lateral, coloquei ele como um atacante, tem uma habilidade boa, né. Deixei ele no ataque. E funcionou ainda, mano. Ele tá cansado também, eu deixei ele no banco, eu botei ele agora. Ó, de blue goleiro. De virada, mano. Ele tá lá. 2x1, dá pra gente pegar a liderança, será? Se o Oeste perder, dá pra gente pegar a liderança ainda, hein, velho. Tomara. Muito bom. Boa, Caju. Boa, mano. O jogo, eu achei que pelo menos ia sair empatado. A gente conseguiu virar ainda, hein. Paramos pra Sandu aqui. Acho que a primeira derrota deles. E tá lá. 2x1. Grande jogo, velho. Grande virada também. Aí, Duda foi o melhor jogador. Caju não ganhou uns 7 também. Muito bom. Vamos ver lá, mas que tá a tabela. Pra ver se a gente já passou aí. Beleza, estamos no terceiro. A gente não pegou a liderança ainda. Vamos ver como é que tá aqui. Classificação, mano. Já, já. Ó, o Paissandu caiu. A Guarani pra... Ah, o Guarani, velho, né? O Oeste. Ó, o Oeste também tava lá em cima. E intercolou na gente aqui, que tá com 9 pontos. A gente tá colado com o Paissandu com 10. E o Guarani ali com 11, beleza? Muito bom. Só agora eu vou deixar o time reserva pra jogar, cara. Ih, como é que a gente vai fazer? Ferrou muito. Vou jogar aqui de branco, né? Vou jogar joga de verde aí. Vou jogar em casa. Agora ferrou, mano. Escalar o time reserva. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar só o Duda e o Caju, mano. Porque eles vão ser essenciais. Pra tá jogando esse jogo e isso não, mano. Se não, a gente é... A gente deixar os dois fora. Agora pra gente... Perder qualquer jogo, contra qualquer time aí. Eita, que é apelão, né? Não sei. Então vamos lá. Pergunte o Goiás. Fora de casa. Serra Dourada. Só vamos. Ó, os caras de novo. Pega o Muriel. Boa! Nossa. Nossa. Olha! Boa! Nossa! Ailon. Então na frente do Muriel, tem que ir pra fora, né, mano? Olha. Não é bem que não... Foi pro gol essa aí. Agora sim. Ô, go... Vai! Ah, mano. Uma jogada boa até. Meio desconcertada ali, mas foi uma boa jogada. Boa! Achou alguém? Vai, Dieguinho. Ah, Dieguinho. Pra frente. Vai pra frente, meu filho. Bora, tava no teu alcance. Vamos lá, Duda. E agora o momento é de perigo, hein? Ninguém chegou. É Caio. Ah, véi. Caio. Boa! Achou o Duda daqui mesmo. Pega! Ah! Jogado, hein? Felipe Lima. Nossa. O time agora tá com um treinamento bom, né, véi? Esse time reserva que eu gostei. Ó, o Dieguinho. Não orou muito pra me bater. Ah, na hora. O Duda foi travado. Olha os caras. Leonardo de voleio, mané. Olha só. Uou. Quase. Ó, o Duda. Ah, mano. Esse é um golaço. Olha só que jogada, mané. Segurou geral aí nas costas. Quase fez. Bom lance. Ó, o Duda de primeira. Golaço, mano. Golaço. E tá lá. Duda de Noutra tentando salvar o jogo aí. Um a zero. Um cruzamento de Dieguinho. Pra enganar ali a defesa, né. Ele meio que cruzou. Pros. O Almeida. Que tava na frente. E a bola passou direto. E sobrou pro Duda certinho. Olha. Ó lá. O cara aí deu um pulinho. Semipulinho. Os dois deram semipulinho. Como negar a força desse ataque. A magia é a melhor sociedade. Duda. Pé esquerda. Ele tá lá. Um a zero. Fora de casa. Contra o Goiás aí. Ah, mano. Olha isso. Vai, Muriel. Boa, Muriel. Ah, mano. Acho que eu dei mole. Nem precisava ter saído com Muriel. Olha lá. Goticara. A Ilon. Segunda finalização dele. Agora ele marcou, né. É, Muriel. Não deu. Olha só. Foi uma jogada bem trabalhada, mano. Só que não, né. Já lá. Ah, um gol de cara. Gol de empate. Boa. Aí. Terminou o primeiro tempo. Bastante apertado pra mim pra marcar ali, mano. Dá difícil, saco. Mas de pouco em pouco a gente vai ir conseguindo. Terminou o primeiro tempo, um a um. Boa. Vai. Vai. Diego. Ah, mano. O gol made. Ah, muito fraco. E foi no meio também. Olha os caras. Uh. Boa, Muriel. De novo esse Ilon, mano. É um tal do filho da mãe, esse Ilon. Boa. Boa. Bate. Ah, boa, boa, boa. Bom passe pro Diego, hein. Inclusive vou tirar ele agora, mano. Que tá cansadaço, né, velho. O cara tá com uma fadiga muito alta, mano. Vamos lá. Filipe Lima, oh. De repente, numa bola parada. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Sabe muito, né. Ah, mano. Pô. Vacila, hein. Ia pegar de primeira já com o Duda, velho. Vai. Show, Sassá. Ah, mano. Vou logo Sassá, mano. Interabilidade boa. Vamos, vamos. Pega. Pula, velho. Os caras não pulam. Ah, mano. Sai, goleiro. Sai daí, mano. Eita. Narrador dando chili aqui. Olha a pressão aqui, mano. É ataque nosso, mas... Não é tendo efetividade, mano. Lançamento na frente. Ah, mano. Ó, o Patrick. Boa. Boa, Muriel. Isso, Dogão. Nossa. Eu vou tapar um fio agora. Tira. Isso. Impedido. Ih, velho. Pra onde é agora? Ah, vou pegar pra lá mesmo. Provavelmente vai ficar empatado. Olha só. Eu vou recuar, não. Se recuar, eu vou acabar o jogo. O Valmeida. Luda. Ah, olha isso, mano. Carinho por... Pô, mano. Qual a probabilidade de um cara desse vim da carrinha, mano? Olha isso. A máquina tem uma vantagem, né, cara? A gente pode jogar com quantos jogadores eles quiserem. A gente não. Aí ferra a gente. Porque isso é impossível. Um carrinho desse ser feito, né? Um jogador normal. A máquina é fácil. Mas o resultado esperado até, porque... A gente me reserva, né? Aí todo mundo tá jogando. Então, né? O resultado já é esperado aí. A máquina do Goiás. Tá bom. O meu jogador foi doido aí. Tá ótimo. Beleza, galera. Agora jogo de volta contra... O Internacional, mano. Vamos ver... Se eles passaram a gente na classificação ali. Não, ó. Subiram logo pra primeiro, velho. Gramado, hein. O Guaralinho também caiu. Provavelmente perdeu ali. Tá beleza. Então a gente vai tirar eles agora. Da Copa do Brasil, mano. Da segunda divisão. Espero eu que sim, né? Sem de patar. Que sejam dois a dois. Pelo amor de Deus, mano. Que é... Haja coração, né? Foi um a um o primeiro jogo, né? Pra quem não lembra. Jogo de ida. E vamos lá. Tirar aqui, ó. Vou deixar o Dudu no banco. Mas eu vou... É capaz de escalar ele depois. Então vamos ficar de olho aí. Pra ver como vai ficar o jogo. O Lucas tá de volta. Bom. Gosto disso. E vamos nessa. A janela de transferência tá chegando, galera. E eu não esqueci da sugestão de vocês, né? Próximo jogo já é a janela de transferência, já. Que eu vou tá buscando cada jogador que vocês me recomendaram lá. A gente tá contratando, beleza? Isso aí. Arena Beira Rio. Pra você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora. As emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Oi, boa tarde já, né? Muito boa tarde, André Renner. Muito boa tarde, o agente do Esporte Interativo. Então aí as chances do jogo, segundo, o pessoal da Esporte Interativo. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. E isso não é figura de linguagem que eu tô usando, não. É uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado pra ver esse grande jogo. É isso aí. Galip Hassan. É o árbitro de hoje, mano. Só vamos. Partiu o ganho desse Internacional aí, bando de vacilo. Fizeram um gol roubado nos nós. No finalzinho. Vou tirar essa diferença aqui agora. Na manha. Na marra. 45 minutos de jogo. Ah, velho. Quase. Vou, Tyberson. Só fazer. Ah, dei mole, cara. Era só virar. Vamos ver se o Mato pegou o escanteio ou não. Ah, eu fui guerreiro aí agora. Tyberson. O objetivo de ter estado no outro canto, não sei lá. Ah, o Lucas, mano. Eu entendo que eu só dou um toquinho na bola. No quadrado. Os caras isolam, velho. Não que pode. Vai R2 ainda. Olha o Dieguinho, mano. Olha só, cara. É difícil passar. Vamos finalização só, velho. Ah, mano. Olha isso. Olha o agora. Ah, não, mano. Uma voltazinha dessa, boba, velho. Aí não, hein. Toma que não deu ruim, cara. Olha o Dieguinho, mano. O ele tava no meio do gol, velho. Ah, louco. Ah, mano. Olha o Tyberson, velho. O cara tem poder de lesionar o melhor jogador, né? Tá bom. Isso que eu exqueri. Então tá bom. Vem, Dudu. Então se dane também. Que é pela ação, então vai ter. Ah, olha isso, mano. Pra quê? O cara pela muito, velho. Sabe que não aguento. É só. O cara pela muito, velho. Olha o travessão, mano. Onde é que a cru já dorme? Caraca. que isso a muriel pelo amor de deus mano o que gosto grotou uma araca o mesmo do goleiro é isso o próprio goleiro que elaborou mano não esperava isso do muriel não fala grotesca toma duda o laço mano caramba tá lá um a um o dudo grande gol o laço a verdade calei a torcida ainda calei a boca mano só jogado lá mano é muito bom indo o laço tá lá um a um tudo igual em tudo igual vontade pra ninguém agora esse resultado vai pra pra pênalti na prorrogação depois pênalti igual o donar mudou mudou sim é que estava com vantagem estava com a pena vantagem mesmo sem o gol deles aí fazendo um a um ano lá no a outro mano filipe lima também foi brincadeira em cara tem poder mas direcionar melhor jogador é meu bem eu coloco ao cajunia fazer o que olha só quatro o gol do gol de um pouco mais nada a cara boa muriel nós era para recuar o goleiro de um toquinho só pra atrás, mano, nem sei quem foi, foi negate, né, pô, ó, foi negate, boa, perfeito, ah, eu cortei, mano, pertei x, isso aqui já tá muito em cima da bola, já, não dá, não passou perfeito do Caju, na aula, olha, se fosse igual ia ser roubado, cara, só mais que o cara tira, velho, certinho pro maluquinha, pô, fala sério, mano, de jeito disso tudo mesmo, máquina, caraca, os malucos não entregam a força de bola, cara, ó, sai daí, mano, ó, cadê a falta, mano, ah, pelo amor de Deus, carinho, boa, vai, Chiquinho, um Chiquinho, Pelo amor de Deus, é só fazer, cara, pô, perdeu o gol da classificação, hein, cara, grande passe, não, é em cima, eu pedi aí em cima, caramba, olha só que roubo, velho, eu pedi passe no Lucas, olha lá, olha lá, é roubado, com certeza, é isso, Boa, Anderson, ai, Duda, boa, mano, Duda, o salvador, velho, caraca, jogando muito, velho, bom, o baile de bola do Anderson também, a classificação, essa porcaria aí, mano, uff, é contigo, narrador, é, disse um grande narrador aí, que jogo, que jogo espetacular, um jogo espetacular, Uff, tá lá, 2 a 1, mano, por enquanto, conta a classificação, faltando 4 minutos pra acabar, hein, boa, aô, Marilyn, e aí fez a falta, ó, um dos últimos zagueiros aí, aí o Wallace, ó, pedi pra cruzar, mano, pedi pra cruzar, velho, olha isso, boa, foi da mole, não, se bem que seja bem empatado também, a classificação é nossa, de qualquer jeito, aí, Duda, aí, oh, aê, 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 pô, caramba, uff, salvou o jogo, tá ligado que você merece toda a camisa 10, né, Duda, ao vivo pra vocês, as emoções, jogão, mano, jogão, só não bota o jogo completo pra vocês, senão eu vou comer muito, muito tempo, eu não vou derrubar o vídeo, né, mas foi jogaço, jogaço, já travou o jogo? Parece comigo não, ah, velho, não acredito, mano, ah, mano, não, 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 velho, não, olha isso, galera, sabia que ia ter alguma coisa de errada, hein, tá muito cedo, tá, demorou muito, né, ter alguma coisa de errada aí nesse jogo, legal, peguei 54 minutos, Tchau, Tchau,